Olá meus amigos beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal um vídeo de final de semana para você poder se distrair se descontrair um pouquinho aí com o conteúdo que a gente vai mostrar para você hoje tá bom vocês estão lembrados no último vídeo que eu mostrei aqui do cp500 eu mencionei algo parecido com lá eu tenho bastante desses processadores aqui não sei se estão lembrado se você assistiu esse vídeo né eu falei que eu tinha comprado algumas placas mas eu tinha bastante dos processadores z80 porque que eu mencionei aquilo naquele vídeo vou mostrar para você hoje então é muito importante que você assista esse vídeo até o final eu acho que você vai curtir muito o que você vai ver aqui hoje tá vocês estão lembrados também que eu havia falado em um dos vídeos que eu postei no canal que eu tava precisando de umas placas tava correndo atrás aqui de algumas placas antigas para poder fazer um cenário bacana mais ou menos parecido com esse que vai tá aparecendo aqui na imagem né eu tinha um tempo atrás aqui um cenário que eu tinha montado com placas de tv com resto de tv de plasma né e no fim eu acabei me desfazendo de tudo sai joguei tudo fora e depois me arrependi e depois eu comecei assistir os vídeos antigos eu fico falando caramba aí era da hora né porque que eu fui jogar fora aí você vê né a besteira que a gente faz então eu postei no canal aí quem tivesse placa né entrasse em contato comigo que dependendo de como fosse né a gente podia negociar fazer alguma coisa e acontece que por fim eu tenho um amigo que entrou em contato comigo ele sabia que eu tava ele tava procurando essas placas né para fazer um cenáriozinho aqui e tal ele falou olha tem um rapaz aqui rapaz participou de um grupo um rapaz acabou de postar aqui um conjunto de placas aqui na hora lembrei de você falei putz verdade cara então manda aí o contato dele né manda aí as fotos vamos ver a hora que ele tirou o print que eu vi o anúncio do rapaz eu fiquei louco eu fiquei louco eu não posso perder isso aí não posso perder não tem como e aí falei para esse meu amigo né o hésio inclusive se tiver assistindo esse vídeo um grande abraço e muito obrigado mais uma vez né por dar essa força e para a gente ele foi a ponte né passou o contato do rapaz para mim entrei em contato com ele eu uma coisa que me chamou atenção foi que o número do ddd dele era igual aqui o da minha região ddd 15 estranho né será que ele é das proximidades entrei em contato com ele aí por fim ele era aqui da minha cidade nunca mais você vai encontrar uma oportunidade dessa né é difícil esse tipo de coisa acontecer estou precisando de umas placas a pessoa tinha as placas e ainda era da minha cidade para ajudar então quer dizer não precisa nem me preocupar com frete eu vou mostrar aqui para vocês agora que placa que eu tô falando quem é dos anos 80 já vai identificar na hora do que se trata vou pegar só primeiro olha que placa linda linda maravilhosa vou deixar essa placa até de pé porque são várias tá não são só uma aqui ó essa placa aqui para quem é da minha época né igual falei dos anos 80 e essa placa aqui é uma placa de fliperama entendeu é uma placa de jogo de fliperama não me pergunte que jogo é eu não sei tá isso eu não sei e também é não vá pensando que a placa ela tava nesse estado que você tá vendo aqui agora agora tá limpa ó tá limpa brilhosa e cheirosa tá coisa mais linda do mundo não tava desse jeito tá tava abandonada tava no estado assim de sucata eu peguei um final de semana de um talento em todas elas ficou desse jeito antes de começar a continuar falando eu quero mostrar para você quantas placas que eu negociei com esse rapaz depois no final você fala para mim se você também faria a mesma coisa que eu fiz então tá aqui essa placa mais uma de fliperama também placa linda não tava desse jeito tá olha aqui olha quantos TTL que coisa mais linda tá entendeu aí eu mencionei questão do processador aqui já tem um Z80 aqui tem um Z80 aqui também tem um Z80 aqui tem o 6800 né que é um processador de 16 bits com certeza para parte gráfica isso aqui para a parte do áudio eu vou deixar aqui no canto ó vocês estão contando aí né duas deixa eu tirar esse negócio que vai atrapalhar essas são duas placas vocês acham que são duas placas que eu adquiri vou colocar pra cá agora câmera porque eu acho que vou precisar de espaço aqui vamos lá para a terceira olha aqui mais uma placa tá com uns garranches aqui uns fios aqui ó não sei para que que isso aqui servia mas eu acho que quem tá assistindo o vídeo que foi inscrito do canal e foi especialista nesse tipo de placa deve saber de que jogo se trata vocês podem deixar aqui embaixo viu pode se manifestar aqui embaixo no campo de comentários que tipo de jogo você acha que é isso aqui a pessoa que me passou essas placas ela disse que não tinha a menor ideia se isso aqui funcionava ou não ele disse que fazia manutenção há bastante tempo atrás de videogames videogames retrô e ele pegou essas placas no lote e ele não sabia se funcionava ou não então a intenção dele era testar as placas mas ele não tinha conector jama essas placas todas elas tem um conector aqui que você encaixa né é o conector jama que tem alimentação os sinais de controle sinal de áudio tudo tudo para o fliperão funcionar né tem tudo aqui então temos aqui essa placa vamos ver aqui ó mais um processador z80 entendeu isso sem contar a quantidade de eprons que tem aqui ó 27c4000 tem uma outra aqui uma porrada né tudo bem que tem eprons aqui que provavelmente não dê para você modificar ela ela já vem já gravada de fábrica mas tem muitas que você pode reaproveitar e regravar se for o caso no caso de uma placa dessa não funcionar tá depois eu vou dizer aqui o valor que eu paguei nessas placas então temos aqui mais uma placa tá quatro placas tá ó aqui já praticamente já fechamos aqui um lado da 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 bancada agora temos mais uma uma duas três três quatro agora que são quatro placas três lá quatro com essa olha aqui ó mais uma placa processador 6800 processador do Mega Drive isso aqui quatro eprons que podem ser reutilizadas cinco seis na verdade né é um processador z80 mais um para variar essa quantidade enorme de TTL que vocês estão vendo aí eu tô mencionando só a questão de componente tá componente eletrônico caso nenhuma dessas placas não funcione eu tô falando relação de componente depois eu falar o valor tá aqui mais uma placa então vou deixar de pé aqui na frente dessa acabou não mais uma cinco olha a densidade a quantidade a quantidade de peças de circuito integrado que tem nessa placa cara não dá nem pra ver trilha aqui não dá nem pra ver quase trilha nenhuma de tanto tão junto que tá esse circuito integrado olha quantos que tem é muita coisa gente muita coisa mesmo também uma plaquinha que foi lavada né deu um talento nela e a gente tem aqui ó mais quatro eprons que podem ser reutilizadas tem um processador z80 deixa eu dar uma pausa que eu acho que tem alguém me chamando no portão pronto é meu cunhado careca que veio buscar a chapinha mas não é dele não viu é da esposa dele aí ó mais uma plaquinha vocês viram aí que placa bonita para fazer um cenário né beleza vou deixar aqui no canto também vou deixar aqui ó pronto é deixa eu ver uma duas três quatro cinco cinco placas de arcade mais uma vamos ver aqui seis olha aqui seis placas certo mais um processador z80 eu acho que esse é o único processador que tem aqui provavelmente seja um jogo mais 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 básico né um joguinho mais clássico e temos aqui as rons também duas rons aqui para aproveitar outras duas aqui também olha só que legal viu muito bonita as placas também vamos colocar aqui na frente então são seis contando né será que tem mais três vamos ver aqui mais um sete bastante circuito integrado também olha quanto que tem é muita coisa né mais um processadorzinho z80 aqui ó processador z80 processador de 16 bits 6800 uma porrada de memória RAM aqui e essas aqui provavelmente sejam mais que rons aquelas memórias que provavelmente não dá para você alterar né são assim de fábrica mas o fato é que olha que placa bonita muito bonita mesmo essa aqui tá com umas manchas aqui mas isso aqui tá relacionado com o produto que eu usei para limpar essa aqui depois se dá uma passadinha de alguma coisa aqui eles some certo vai até aqui mais uma sete agora sim não acabou ainda vamos ver mais uma é outra igual aquela primeira olha aqui ó olha o tamanho dessa placa é muito grande fala a verdade outro processador z80 epron tem eprons aqui a rodo tem mais eprons lá para baixo também tem mais uma porrada de eprons aqui também que podem ser gravadas e o processador 6800 também olha que legal quantidade de TTLs que tem aqui também é uma coisa absurda né essas placas aqui essas placas que são duplas né aqui ó são duplas uma placa menor ali embaixo quer dizer em cima né e outra embaixo as placas são as mais bonitas uma coisa assim fantástica vou colocar essas placas aqui agora sim não não acabou peraí tem mais uma olha aqui olha aqui olha aqui a plaquinha top também essa aqui também é uma placa que tem por base um processador z80 também não sei que jogo é não dá para saber certo? temos aqui eprons que podem ser reutilizadas essas essas aqui é 27040 dá para gravar jogo de Atari aqui até umas horas se elas estiverem boas né e obviamente também se a se a placa não for não der para reaproveitar né se não estiver funcionando mas está aí vamos lá essa agora sim não tem mais uma aqui olha aqui essa daqui mais uma placa também eita mais uma placa para arrebentar praticamente todas essas placas tem um processador z80 tem aqui um outro z80 tem mais memórias eprons aqui aqui tem uma novidade né aqui a parte do áudio 6800 muito legal e bonita né liga-se de passagem placas muito bonitas mesmo para você fazer um cenário aqui a parte de trás entendeu? chique demais então beleza vou colocar aqui vamos pegar aqui então outra placa vocês acharam que ia acabar mas essa daqui deixa eu confirmar é essa aqui é a última placa não tem mais tá bom? essa placa aqui eu acho que é a que está mais judiada no sentido assim de corrosão entendeu? ela está bem oxidada é mas assim tem um canal inclusive eu gostaria de compartilhar com vocês eu acabei descobrindo é um canal de um português e ele conserta esse tipo de placa essas placas aqui provavelmente são placas bootleg essas placas são placas são são cópias de placas originais né cópias da Capcom por exemplo é uma placa original né é uma placa oficial o que que eles fazem? eles pegam eles fazem uma cópia eles fazem primeiro lá uma engenharia reversa copiam o circuito e montam um circuito que possa ter um resultado equivalente utilizando as ROMs né no caso o software do jogo da placa original essas placas aqui todas elas pelo que eu pude pesquisar aqui são placas bootleg não são originais dos fabricantes de jogos né mas são placas que foram extremamente usadas aí nos anos 80 anos 90 né e assim com um pouco de conhecimento e paciência são placas que podem voltar a funcionar e como eu estava mencionando para vocês eu encontrei um um canal aqui no YouTube de um português se eu não me engano acho que é Fábio Moura o nome dele depois eu vou deixar aparecendo aqui embaixo e assim olhando essa placa pela corrosão que ela tem eu falei não isso aqui não dá para não tem como não dá para arrumar aí eu descobri o canal dele e eu vi que ele conseguiu fazer reparo em placa pior do que essa aí me animou não que eu tenha o nível de conhecimento que o Fábio tem mas cara é o tipo de coisa é que é negócio né nada é impossível quando você tem um componente eletrônico nada é impossível né dá para você fazer dá para resolver já temos aqui mais uma plaquinha olha só mais uma plaquinha essa placa se eu não me engano acho que era uma que estava suja com óleo estava bem cebada nessa placa estava feio horroroso o negócio então nós temos aqui onze placas de arcade embora embora todas elas sejam bootleg né quanto que eu paguei nessas placas nessas onze placas eu paguei trezentos reais trezentos reais tá eu acho que valeu muito é se nenhuma delas estiver funcionando igual mencionei componente eletrônico eu tenho aqui a minha disposição estou muito bem servido de componente eletrônico portas lógicas TTL e PROM entendeu processador só o que eu tenho de peça já ultrapassou e muito o valor que eu paguei pela placa agora se uma delas pelo menos uma delas funcionar ah meu amigo ai com certeza ela veio a época e assim elas estavam realmente no estado se você olhasse vou deixar aparecendo uma foto se eu encontrar do estado anterior dela estava realmente no estado ruim mesmo você olhava assim cara isso é sucata mas depois de um carinho de um talento aí você dá uma lavadinha na placa você vê que a bichinha fica bonita né e se de repente não tiver componente não tiver nada para aproveitar e se nenhuma delas funcionar pelo menos eu vou ter o meu cenário pronto para ser utilizado entendeu então é isso essa a curiosidade que eu queria matar de vocês está todo mundo curioso perguntando mas onde você arrumou esses processadores onde você arrumou essas peças todas aí tirei daqui ó entendeu muito legal então é isso galera espero que vocês tenham gostado é claro que vão surgir mais vídeos a respeito dessas placas porque eu vou comprar né já estou adquirindo um conector jama aqui entendeu eu já preparei inclusive deixa eu pegar aqui para vocês eu já estou preparando uma fonte de alimentação especial para alimentar essas placas é uma fonte de 300 watts entendeu essas placas elas necessitam de tensões de 12 e de 5 volts né e menos 5 algumas também provavelmente vão precisar de menos 5 então eu já deixei providenciado aqui a linha de 12 a linha de 5 volts entendeu essa fonte aqui na linha de 5 volts ela pode fornecer para mim até se eu não me engano acho que 25 amperes na linha de 5 volts e na linha de 12 volts 16 amperes é uma fonte muito boa ela estava com os capacitores estufados já troquei todos eles aqui ó os capacitores que iam nessa fonte aqui era de 1.000 micro coloquei todos por 2.200 todos para 105 graus entendeu em cada linha aqui nós temos praticamente 4.400 antes tinha 2.000 micro agora nós temos 4.400 na linha de 3,3 que não vai utilizar na linha de 5 volts e na linha de 12 volts na linha de menos 5 nós temos um capacitor de 1.000 deixei original porque de menos 5 a corrente é bem baixinha então não tem muito com isso para preocupar coloquei um voltímetro também para depois poder monitorar as tensões dessa fonte e eu coloquei também estava conversando com o Ezio um amigo meu né não sei se foi com o Ezio ou se foi com o Mario de um grupo de Whatsapp que eu participo ele mencionou que algumas dessas placas é preciso de uma tensãozinha um pouco mais elevada e muitas vezes essas placas ATX elas não tem ajuste de tensão eu falei bom isso aí então não seria o problema né aí eu encontrei o circuito de referência da fonte e coloquei um ajuste eu vou ligar aqui deixa eu ver se não tem nada encostando está tudo certo então eu vou ligar essa fonte de alimentação vamos ver olha lá certo então de início essa fonte aqui ela está com não está dando para ver aí né porque esse medidorzinho ele fica piscando aqui na câmera né acho que coincide a taxa da atualização porque isso aqui é multiplexado com a taxa de captura de quadros por segundo da câmera mas aqui está mostrando 5.3 e através desse trimpote aqui eu consigo variar essa tensão ó até 5.7 eu consigo variar entendeu então se alguma placa aqui de repente ela não inicializar por questões de queda de tensão na linha dos 5 volts eu consigo variar essa tensão um pouquinho para cima tá isso que é legal então é isso galera por isso que eu falo se inscreva no canal ative as notificações assim que eu tiver um tempinho vou testar essas placas vou esperar chegar o conector vou preparar um monitor inclusive para poder testar essas placas eu preciso encontrar um monitor ou uma tv no caso se eu não conseguir nada eu vou ter que adaptar uma tv para a entrada de RGB porque essas placas aqui elas não soltam sinal de vídeo tá vídeo composto elas soltam sinal de RGB sinal vermelho verde e azul e sincronismo vertical horizontal tudo separado tá se eu não conseguir encontrar um monitor compatível com esses sinais que ele trabalha com frequência horizontal de 15 kHz eu vou ter que adaptar isso aqui numa tv é fácil adaptar não tem dificuldade nenhuma então é mais uma oportunidade que você tem de fazer isso com qualquer tv qualquer tv você vai conseguir fazer então é muito importante que você se inscreva no canal porque se eu precisar fazer isso eu vou mostrar aqui no canal e se você não for inscrito você vai perder tá bom então é isso grande abraço obrigado por ter assistido um bom finalzinho de semana e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo valeu